É puxado o Romano, nítidamente puxado ali o Romano. Apontou a falta o Nielson Nogueira. O Atar ainda dando explicações ali pro Herrera, né, que é a segunda vez que ele puxa. Puxou lá dentro da área, puxou aqui no lateral do campo e agora tem laser. Eu faço uma coisa pra você, hein, foram dois lasers ali na direção do árbitro da partida, o Nielson Nogueira. Tem boa falta agora o Havaí. A chance da bola parada vai pra cobrança o Pedro Quem, levantou na área, o desvio de cabeça, a chance do gol! Gol! O do Havaí! Na bola levantaram na área. Olha, houve o desvio e a bola sobrou pro Dirceu, que empurrou pra rede. Dirceu, camisa 49, o zagueiro do Havaí abre o placar do Engenhão. Bola alçada na área, o desvio, apenas um toque pra empurrar pro gol. O zagueiro Dirceu, fazendo um para o Havaí. Zero pro Botafogo. Olha, falha de marcação do Botafogo. Ninguém veio da frente marcar o Dirceu, que ficou livre pra tocar a bola pra dentro do gol. Agora, cedo, cedo, começar perdendo esse jogo. Botafogo vai ter que ter muito coração, muita disposição pra conseguir um bom resultado. Lá vem o Márcio Azevedo, foi pra dentro da área, tocou pra trás, Maicon Suel! Gol! O do Botafogo! Maicon Suel, camisa no sete! Vai atacar no jogo, no sete do momento do jogo, ele vai deixar o gol igual. Uma boa jogada lá pela esquerda do Márcio Azevedo. A viração, como ele vai pra cima do Marcos Paulo, ganha na velocidade, invade a área, toca pra trás, o passe inconsciente. E o Maicon Suel bate colocado, de chapa na bola no canto esquerdo. Tá tudo igual no Engenhão, Sérgio Aronha. Um prêmio, principalmente, pro empenho do Márcio Azevedo, que vem jogando bem, tentando a jogada bem de fundo, brigando. E também um prêmio pra vontade do Botafogo, né? O Botafogo tá abandonado. Não tem organização, tudo bem, não tem conjunto, mas tem vontade. Leve-se em conta o nervosismo e também, como eu já falei, o time que nós jogamos juntos, até hoje, a primeira vez. E o Apro pega uma falta lá no intermediário, uma falta lá no meio de campo. E o Renato já ajeita. Aliás, é o Elkerson ali que ajeitou. O Renato tá por ali também, mas é o Elkerson quem toma a distância pra bater na bola. Será que vai arriscar dali o Elkerson? Ele bate forte, realmente, mas essa bola é muito longe. Aí o Elkerson. É a barreira que vai ser formada ali. Por enquanto, dois jogadores a penta. Parece que é a noção de como é distante a falta. Lá vem o levantamento do Elkerson. Toque! Gol! O do bota-fogo! Herreira, camisa 17! A volta era de muito longe. O Elkerson, que bate forte, só fica naquela ameaça. Ele levanta pra área e encontra o Herreira, que desvia de cabeça a posição ilegal do Herreira. Que desvia, o Felipe chega a tocar na bola, mas ela vai pra rede. É o gol da virada do Botafogo. Faz dois a um pra cima do Havaí. O prêmio é de posição do Botafogo. Time que tá superando as dificuldades, como já disse, o time que ainda jogou junto. Jogando sob pressão muito grande da torcida. Também a necessidade de ganhar esse jogo. E o Botafogo acaba conseguindo vencer ainda no primeiro tempo.